Agora? Não sei. Não estava ciente da multe. Vai ter multe agora? De família? Mas é a live de quem? A sua? Mas é a sua live? Vai ser que horas? Eu vou. Vou, vou sim. Dia 26 pode botar meu nome. Estou lá. Eu gosto de interagir. Você não abre? Ah, não. É, você não abre. Mas eu vou sim. Com quem que eu falo? Oi, pois, tem uma coisa linda. Com quem que eu falo? Eu imagino. Cara, eu imagino. É melhor. Eu imagino. Nossa. É um perigo. E você, pois, tem uma coisa linda. Nossa. Aí não dá certo, né? Eu te prometo. Mas bota meu nome lá. Oi, Moreno. Bota meu nome lá. Deixa quieto. Bota meu nome lá. Eu quero. Obrigada, hein, pois, jo. Linda de minha vida. E você vai ler também? Obrigada, pois, trouxe o olhinho. Uau, esse é lindo. Gente, esse é... Ah, me dá. Ai, me dá a tua banana. Não, mas vê pra mim. Bota já meu nome. Dia 26. O Castorino que sabe, né? O Castorino. Vou perguntar a ele. O Castorino que tá na frente disso? Ou é o Jeff? Quem tá na frente disso? Dia 26. Eu anoto aqui e vou. É bom até pra interagir com a galera, né? Tá, vou falar com ele. O Capitão, tá. Vou falar com ele. Pode ser chamando. Grazia. Grazia, me vira. Uau! Agora que vira. Tô tão distraída. Gente, eu tenho 700 linhas. Obrigada, vocês são lindas. Obrigada. Tá, tá bom, meu amor. Você é maravilhoso sempre, minha vida. Muito obrigada. Te amo, viu? Obrigada por tudo. Tá bom, vai lá. Oi, Rã. Cara, eu tava tentando aprender aqui, mas línguas em inglês dá, não, gente? Puta que lá, merda. Melhor falar português mesmo. Quem puder me entender, ok. Quem não puder, sinto muito, dá, não. Ai, gente, vocês são fora. Ai, gente, vocês são fora. E vai ser, meu amor, como é que você tá? Como é que você tá? Obrigada, Escobar. Obrigada, meu lindo. Deus te abençoe. Ele já foi, Alain. Alê, ele já foi. Tá aqui, mas não. Oi, Belo. Bom, bom. Seja bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Olá, Ismael. Ele foi, ele foi ali. E aí, Deus te abençoe. Ele é gente fina toda a vida Ele é muito legal Eu me amarro em ele É um ótimo amigo Sua amiga dele há muitos anos Sua amiga dele desde que ele Entrou na Bico e namorou a Lucina Sua amiga dele dela Top, top, top Obrigada, Escobar Obrigada, bebê É, tenta Fizeram o que? Trocaram sua senha e seu telefone Foi você que clicou em algum link, né? Isso aconteceu já com uma amiga minha Ah, você esqueceu Não, tem como Tem como, Alê Tem como, sim Tem como, sim Eu vou te ensinar depois Vou te seguir aqui Tu manda um oi pra mim no meu Privado Depois eu lembro de te mostrar Tem como, sim Oi, Jay Depois que eu fechar a live Aí eu falo com você Mas você tem aquela Você tem uma senha Você tem uma senha de Sabe como é que é De trocar bins? Você criou essa senha? Porque só se você tiver essa senha Que você consegue O Eric É você que tá aí, Eric? Você disse que essa conta aí não existia Oi, coringa Isso, essa senha Você chegou a criar Com ela você consegue Mas você tem que ter criado uma Você criou Obrigada Esse Obrigada Obrigada, meu Deus Que lindo Gente, que presente lindo Muito obrigada Deus te abençoe Muito obrigada Muito obrigada Esse Uou Uou Chorei Chorei Aí se você tiver criado essa senha Eu consigo te ajudar A respeito Mas se você não tiver Não dá Sim Sim, sim Depois eu te mostro Onde você vai Mas você tem essa senha Se você tiver Aí você consegue Oi, entendeu? Na verdade Eu tava fazendo A confusão Da outra conta Eu achei que fosse A outra conta Entendeu? É a senha Que a gente cria Pra fazer troca de diamante Aí Pra ajudar ele Obrigada Obrigada Na minha Certo Obrigada Mas você criou Mas você criou Você criou uma senha Tem que ter uma senha Pra você ter acesso Conseguir entrar Se você conseguir entrar Se você criou uma senha Você consegue entrar Com essa senha A marquinha Gente, eu tô O Manu falou Você tá toda boba Com essa marquinha Eu tô igual criança Eu tava três meses Sem fazer marquinha De biquíni Aí hoje eu fiz Eu tô como, né? Toda, toda Hoje não Fiz sexta Eu tô toda, toda A minha chama Não Ah Não acredito Não 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 Creio Não É um outro caminho Que eu vou te ensinar Só depois que eu terminar a live Nada Tamo junto Aqui é um ajudando o outro A vida A gente tem que um ajudar o outro Senão a gente Ninguém é feliz sozinho, né? Isso é fato E só vou terminar de dia Ok